E aí galera estamos aqui de volta para mais um vídeo galera e dessa vez olha só mais um vídeo de Exo Zombies dessa vez vão fazer um desafio aqui com a TV Gamers fala aí Luiz fala galera e vamos ver que que vai dar cara o desafio nada mais é do que o round box que é o seguinte a gente tem que todo round pegar uma arma diferente na caixa e com Plus né a gente não vai poder usar o Exo então cara eu acho que não vai durar muito isso aqui não mas vamos ver pelo menos vai ficar emocionante né pelo menos vai ter um diferencial aí né eu acho melhor assim porque fica mais interessante não fica tão monótono né não vamos ver que vai dar velho fora lá aí eu esqueci né aqui aqui no Exo Zombies tem que dar pronto é diferente vamos lá mano vai ser tenso né velho mas mais tenso ainda por não ter o Exo né não ter o Jugger é um Plus aí para dificultar muito né eu ainda tem um detalhe faz muito tempo que eu não jogo né joguei pouco mas é Zombies né cara a gente é quase como andar de bicicleta a gente só precisa pegar a mãe ali no começo relembrar um pouquinho depois já jogando uma boa sim mas você lembra do mapa né de boa lembro ainda e o Exo Zombies facilita muito né cara todo lugar tem um mapinha para a gente dar uma olhada para a gente situar se a gente apertar Start aparece o mapa se os homens da Triarca fosse assim já pensou pois é vamos ver né o Atlético está aí em menos de um mês olha velho pois é ah isso aqui é quase que uma preparação inclusive para os homens do Black Ops 3 né que a gente não vai ver a hora de começar logo cara sim mano e cara e vai lançar Luiz tipo no dia 6 né eu não vou trabalhar vou arrumar um jeito de não trabalhar e primeira coisa que eu vou jogar os homens cara nem vou para o multiplayer com a gente já viu na beta né cara sim e talvez o jogo de campanha antes tá ligado mas ainda tem isso é prioridade primeira coisa cara tem nem jeito ainda mais quem fez pré-compra né que eu acho que ele tá com o mapa lá remasterizado do sim qual é o mapa mesmo The Rizzi né se não me engano acho que é tão velho a gente tem opção para jogar já de lançamento é eu vou pegar a mídia física espero que vem com essa porra aí acho que vem acho que vem porque não é mídia física né é vem como pré-venda mídia física sei lá um mês depois que lançou ainda tá lá aparecendo um selinho de pré-venda e tal é tranquilo então ansiosíssimo foi galera só vai começar aqui mesmo quando a gente descer tá quando a gente achar uma caixa isso então por enquanto vamos fazer pontos aí se não me engano o primeiro respaldo da caixa é sempre no primeiro lugar né ali na recepção é descendo vira na direita na direita uma porta tá ali em cima exatamente eu tô com mais passar mais um round né velho eu acho que dá não dá para ficar mais um round abre aqui não pera onde é que abre acho que nesse conserje aqui né não lembra não é desse lado aqui ó é desse aí mesmo né é recepção é eu falei recepção e a gente vai ver aquele outro a gente vai ter que abrir mais uma porta é vai e a caixa mais alta aqui velho eu não estou um zumbi vem jogar com os zumbis diferente né ai tá nossa apertei o botão errado aqui é bom que é um tapa mais para cair né velho é coisa boa do ex-zumbis você tem um pontinho ali mais a mais para respirar sei lá muita gente não gostou velho eu gostei eu gostei eu também gostei cara bem melhor bem melhor que aquele extinction lá da porra do ghost eles não tiveram digamos que vergonha de mostrar para todo mundo copiar né velho é que se inspirou né no eita nossa como é que eu escapei aqui eu não sei como mas enfim ainda bem que eles foram tudo atrás de você é então os jackson aqui e por exemplo eles trouxeram algumas coisas que eu acharia legal que fosse para os ombros da trear tipo aquele drop lá de munição infinita né o tem drop da delícia da delícia aquele é muito que tem cara vou jogar uma granada aqui que tá preocupante para aí e fiz 3 ó até lá na que zé moque ao show é uma dificuldade matar um zumbi aqui tem mais aqui comigo bom é seja então temos três mil seiscentos pontos já é bora abre seu já a próxima primeira vez que eu vim aqui velho medo de cair aqui mano né tem exo ainda pegar essa graninha aqui problema dessa merda de exo zumbis é que os zumbis morrem tá ligado é isso a grande merda velho bom olá vamos lá vamos e aí vai desse jeito ou só a arma que vale assim eu posso comprar mais uma vez eu não vou nem pegar não beleza aí vamos ver o que vai vir pra mim isso lá te machina aquela pai tec lá tá bom ótimo nossa opa o meu veio uma sniper se eu não me engano quer ver é isso mesmo ali que sai pior que é isso 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 beleza agora o lance você tem algum lugar por dentro para ficar agora você fica naquele meio lá onde tem a água aqui ó tá aqui ó já tá lá do tratá lá no meio ele é bom velho no espalha na bolinha é exatamente a lisa hora de boa é de boa se vésse com dá para subir aqui a dar é e eu tô com a snap a mesmo tiro se eu não não errar eu eles morrem a nossa é bonita moda mas nossa a ela é é onde que eu acho que é e tipo eu atiro várias vezes o sniper metrana do b02 né é quase isso é uma facada que eu preciso de ponto aqui mano beleza é é tu precisa de ponto eu já tenho pode matar aí eu já tenho para próximo eu morro esse merda eu já vou pegar aqui só tem mais um tem problema não é só não matar tu vai matar você nossa é só tem um aqui que ele me deu muita porrada não sei porquê vou matar ele vou matar bal 27 boa se fosse no multiplayer eu ia arregaçar sim cadê ele tá aqui ó tá aqui ó boa vamos ver qual é essa delícia nossa rw é no começo ela é muito boa muito bem é é é um round 7 8 ela mata bem sim se abrisse lá do outro lado a gente já ia dar direto no lugar lá no meio que vacilando então tinha duas portas né é naquele outro coisa lá aqui vai ter duas portas nessa mais uma é é é pelo menos é é pois é vou dar uns tiros e na faca caralho ai a pior que eles vêm de exo eles não tem um negócio quando ela foi a cair velho Puta é ferrou vou cair vai cair de novo né caraca nem vou ter que começar de novo é fiquei travado mano merda hein velho ai velho que bosta você caiu tinha dois e tem um dois só que abrir duas portas para chegar lá do mesmo jeito mas são três por tem um pro lado um pra galeria e outro para lá e o da vixi maria um monte sua mulherzinha é eu tô com velho agora com que você tava bom agora é o seguinte ou a gente ter descido no round que desceu foi uma boa eu acho que talvez dá para segurar até mais um aqui eu fazer mais com o primeiro ferrengue de ponto ali pois é ainda mais que tinha vindo o máximo de munição né exatamente tem tanta certeza que vai vir mas se vier certeza que dá para ficar mais é o acabou já muito rápido né velho é o contador de zumbi aqui né mano já que podia trazer isso né velho poderia poderia eu sei lá tem bom faz um easter eggzinho libera alguma coisa assim ia ser até mais interessante a caixa no mesmo lugar ali sempre nasce ali eu acho né é acho que a primeira é sempre lá em cima não tem as paulica não tem aqui em cima não tem não sei não o busão tem um aí atrás de tua tá vai pegar o outro aí beleza e cá a gente ficou até que round a última vez aqui até o final do 3 foi até o 3 e aí o 4 foi o do do cachorro já o 4 então né tô tentando economizar na munição aqui vamos ver se rola ela com mais ela quiser vou sempre ver mais quiser aqui em cima velho a rétua não disse se vier fechou e ou se não vier vendo de cachorro é certeza mas a gente ia ficar muito tempo aqui né não sei se rola é só ver a não vem o drop da delícia cara eu vou nem pegar para é eu falar só se for no desespero para pegar só uma munição ai cara aí daqui dá ponto né daqui ó dá um pouco né 60 pontos e tá como que o na na bala sem ser um red shot é legal é agora sem munição ferro né velho é eu tenho uma bala se for cachorro não é não é quer descer eu acho que é cachorro sim puto é cachorro velho eu já desci velho é tomo eu tô indo junto eu tô caindo pra esse cachorro maldito velho abre a porta lá vou abrir vou abrir aí eu fui pra cima da minha granada aí agora eu vou a comprei sobe 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 já compra a caixa já e se bem que é só um pouco aí meu deus parece que dá uma ajuda mais forte que o tapa da do zumbi velho o que foi tem mais dois eu acho beleza já vou comprar porque para não ficar apertado no outro lado ó meu deus o hm velho a light machine que pode virar shot e pode matar pode ele vai de utilizadora se abrir aqui tem ponto tem 1800 dá para abrir a gente abre essa depois a outra já é o espaço se não me engano eu abre bom bom vem aqui cheguei eu tenho mais mais isso mesmo próximo ali já é o espaço beleza isso daqui ó quanto é é 1.250 quer pegar a grana não pode ligar agora dá para a gente ficar aqui então juntar o dinheiro para a próxima arma é fechada aqui também é o tanto que tava aqui o milívio muito zumbi aí tinha né morreu tudo nossa é muito boa essa essa armazilha né é é já vou entrar lá tem problema é forte para cá ai eu falo só tem isso eu acho não tem um bocado aí dois tem atrás lá atrás tem mais dois pode matar esses aí vamos pegar aqui e aí vai ver aquela pistola automática é boa é pdw é uma light é uma submachina essa porra olha a caixa daqui né velho é quando sai é quando sai daí complica a cá uhum k12 também porra tem que estar dando sorte e é vou abrir aqui vai ficar só por aqui velho tu acha aí um defende o lado outro outro não é tô achando que é melhor viu aí vai ser transportado é se não me engano a mas eu ia falar para comprar granada aí que idiota sendo que não pode né eu tenho uma boa né velho é e vamos ver se tem alguma coisa aqui cara ah dá para evoluir a uma melhoria 2 500 mas também não faz sentido a vez que na próxima é tem já troca se bem que se pegar ela de novo na caixa ela já vem melhorar mas é muito difícil para é tem isso e é do cara tá do outro lado vai filho manda a gente volta de enrolar 보�氏 vou porra lá ok uma forma de gravar nada já também ó Tem que recarregar Incultador de merda